Esses sapatos não me cabem mais Ainda me lembro quando eram comportáveis Sua visão me queima os olhos E papo, vejo, não existe mais retorno Parar o tempo, tentar voltar Na beleza deixada em algum lugar Por todo esse limite que me impôs Nem tudo pode ser contemplação Não tenho mais meu tempo pra perder Não tente me prender Que tenha pressa quem quiser me alcançar Eu também tenho Novas paisagens que me passam encontrar Outro destino De longe vou te rejeitando Daqui onde estou Continuo tão insatisfeito Como da última vez Sua visão me queima os olhos E papo, vejo, não existe mais retorno Parar o tempo Tentar voltar Na beleza deixada em algum lugar Por todo esse limite que me impôs Nem tudo pode ser contemplação Não tenho mais meu tempo pra perder Não tente me prender Não tente me prender Me tenha pressa quem quiser me alcançar Eu também tenho Novas paisagens que me passam encontrar Outro destino De longe vou te rejeitando De longe vou te rejeitando Daqui onde estou Continuo tão insatisfeito Como da última vez Que lhe apontei o dedo Te julguei em casais Seremos o melhor exemplo Do que não seguir Sem dizer que lhe te mostrar Sempre estou certo Estou procurando por algo novo Que me traga satisfação Eu peguei outro desvio Talvez me afaste mais